Oi gente, hoje eu vou ensinar como que a gente faz o nosso pacote aqui no EasyGage. Bom, eu entrei na página do EasyGage e vou clicar agora aqui no Clear Agora. Já apareceu um novo curso, faço um upload do seu arquivo PowerPoint ou PDF. Então eu vou selecionar um arquivo. Deixa eu ver aqui. Vou colocar a apresentação que a gente teve do case da São Paulo. Aguardar ele fazer o upload para o site do EasyGage. Aí o curso deu como criado com sucesso. Eu vou adicionar um vídeo, caso eu queira adicionar algum áudio na minha apresentação. Caso eu não queira, eu venho aqui não baixar o curso que ele já baixa o meu zip do pacote Score. Mas caso você queira fazer aquelas apresentações com áudio apresentando ou com um vídeo apresentando a sua slide ou o PDF, você vem aqui no adicionar vídeo. Aí você vem aqui. Opa! Opa! Cada slide, no meu caso foi uma apresentação de PowerPoint da São Paulo. E aí vai aparecer aqui, ó, gravar vídeo. Para cada slide você vai ter que criar um vídeo. Então, por exemplo, eu vou apresentar o meu início da minha apresentação. Então eu venho aqui e gravo. E apresenta. E aqui também, gravo e salvo. E finalizando tudo isso, eu venho no meu download e faço o download do arquivo. E o pacote Score fica disponível para subir para o Engage ou qualquer outro LMS. Espero ter ajudado. Tchau! Tchau!